Eu sei que a gente tá só ficando, e ficando Dotei que a gente tá se gostando, se gostando Tô tomando cuidado com essa relação Tenho um trauma de sofrência, ainda não tô bem Tô me recuperando, e o remédio é você Estou falando sério, eu queria te dizer Que amar é bom demais E quando a gente faz É luz apagada, porta trancada, cama bagunçada É bicho molhado, corpo colado, e nós dos suados Luz apagada, porta trancada, cama bagunçada É bicho molhado, corpo colado, e nós dos suados Que amar é bom demais Eu sei que a gente tá só ficando, e ficando Dotei que a gente tá se gostando, se gostando Tô tomando cuidado com essa relação Tenho um trauma de sofrência, ainda não tô bem Tô me recuperando, e o remédio é você Eu tô falando sério, eu queria te dizer Que amar é bom demais E quando a gente faz É luz apagada, porta trancada, cama bagunçada É bicho molhado, corpo colado, e nós dos suados Luz apagada, porta trancada, cama bagunçada Beijo molhado, corpo colado, e nós dos suados Te amar é bom demais Isso é pegada de vaqueiro Um abraço especial, Mike Alamba, irmão Isso é John Jones Se essa vida fosse um filme Só queria ter você Aquelas cenas de novela E seu irmão não deixa eu ver Você seria minha vaqueira Baby, eu vou aí te salvar Você até vive bem sozinha Mas sabe, não tem graça Não olha assim pra mim que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim que eu não consigo segurar Não olha assim pra mim que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Oh meu Deus Oh meu Deus Tem de verdade de nós Oh meu Deus Tem de verdade de nós Dois Dois De nossa maldade De nossa maldade Bora Nilson Bora Gustavinho Tênis 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 Isso é pegada de vaqueiro Os corações apaixonados Eu falei que eu ia te esquecer Mas eu menti e tentei Eu fiz de tudo mas não consegui Te tirar da cabeça Ando mal Pensando que isso tudo é normal Mas não é e eu não posso merecer Tanta dor Encontrei alguém que por um tempo até me fez sorrir Mas o meu coração não quis admitir Outra pessoa No seu lugar Se fosse só por mim eu dava um jeito Eu dava um fim Pra te tirar aqui de dentro De dentro de mim Música Música Encontrei Música 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 Oi, essa canção eu dedico especialmente pra minha mamãe Eita, sucesso, Vanessa da Mata Lalaia, lalaia, nada mais é tão sério Tô fechando a porta, é só você e eu Paredão do Gordinho, Flora Valdeira e Mangueira Barra, meu irmão Paredinha do PF, Paredão do Peruta, tamo junto Oh, 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 isso é pegada de vaqueiro Oh, 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 em nome de Top Eventos Como faz pra voltar no tempo, desbejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais? Você foi embora e levou junto a minha paz E eu só te deixei, quis, não sei nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada Boa, queira, que, tardinho, porque tu zumbou de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta Nego, só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Nego, só te amei até o último segundo E você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração do matuto Isso é pegada de vaqueiro Vamos embora, Daná Como faz pra voltar no tempo Desvejar seu beijo e acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais Você foi embora e levou junto a minha paz Nego só te quis, te quis, você nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada Eu bateria aqui, tadinho, o peito zumbou de mim Eu digo, não digo, tô sentindo falta Nego só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Nego só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Eu te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Se lascou o coração do matuto Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Isso é pegada de vaqueiro Isso é pegada de João Gomes Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Quando cê vai perceber que eu lutei pra state Quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Quando é que cê vai perceber que eu lutei pra state Quero ao meu lado eu sei Que a minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado Mas eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de dengue, não vi Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de dengue, não vi Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, eu só tô querendo você Larga tudo e vem ver Um abraço aos caras, gelichal, tamo junto Oi amor, tudo bem? Como é que meu filho tá? Deus te abençoe, Deus está no comando de tudo Alegre-se em Jesus, que Jesus tudo pode Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Os já difícil vêm, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar à terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdi tudo tentando me encontrar Desde o fim pra minha mãe se orgulhar Estou aqui em oração, estou mandando oração pra você Um abraço de vovó Não tem, mas não tenha medo Escute a voz de Deus Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar à terra prometida Sei que eu sou pobre, falho e pecador Ao Senhor toda honra e louvor Sua luz, é luzente, me embrulhou E na cruz, sangue por mim derramou Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdi tudo tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Da plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdi tudo tentando me encontrar Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Roberta Campos Muito obrigado por nos presentear De coração Eita canção Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Deus enxergar as coisas que me deixam no ar Me deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento E o pensamento Bem devagar Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Me fazem esquecer Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Para os corações Para os corações apaixonados Para Geraldinho E Geraldo Estrela Meu irmão Olhe bem no fundo dos meus olhos Sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira O nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que o meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Um abraço pra minha irmãzona Júlia Juazeira Fora Uriel Fora Pepe Amo você Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Eu te dei meu coração Já mandei carta, te dei flores E você ainda quer brincar comigo Me humilho, me declaro E você em troca só me dá castigo Não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dar o bastante isso de uma vez por todas Por favor não ligue Eu já estou com outra que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse iria dar valor Falei que não é dignado meu amor Pago pra ver, quebrou a cara Pago pra ver, quebrou a cara Pago pra ver, quebrou a cara Eu te dei meu coração Já mandei carta, te dei flores Se você ainda quer brincar comigo Me humilho, me declaro E você em troca só me dá castigo Não aguento não Meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Dar o bastante isso de uma vez por todas Por favor não ligue Eu já estou com outra que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse iria dar valor Falei que não é dignado meu amor Pago pra ver, quebrou a cara Eu resolvi parar Dar o bastante isso de uma vez por todas Por favor não ligue Eu já estou com outra que me dá carinho Amor e atenção Que você não deu não Sua mãe falou Que quando me perdesse iria dar valor Falei que não é dignado meu amor Pago pra ver Quebrou a cara Pago pra ver Quebrou a cara Pago pra ver Quebrou a cara Eu falei que eu ia te esquecer Mas eu menti, tentei Eu fiz de tudo mas não consegui Te tirar da cabeça Te tirar da cabeça Ando mal Pensando que isso tudo é normal Mas não é e eu não posso merecer Tanta dor Encontrei alguém que por um tempo até me fez sorrir Mas o meu coração não quis admitir Outra pessoa Quebrou a cara No seu lugar Se fosse só por mim Se fosse só por mim Eu dava um jeito, dava um fim Pra te tirar aqui de dentro De dentro de mim Por mim Eu já não posso suportar, porque eu morro de saudade de você De você Paro pra pensar, eu lembro de você E eu não quero nem lembrar Pra não continuar sofrendo por amar Amar demais Eu não quis assim, se fosse só por mim Eu dava um jeito, dava um fim Pra te tirar aqui de dentro De dentro de mim Fala o Carol, manda boi, minha irmãzona 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.